Vocês vão cair na City Blosser? Hummm... Não... Não... Bora pra treta! Ué, calma aí, calma aí que meu namorado também não me saquei. Ah não... Não é possível... Aí é bom... Vou pro carro aqui ó... Deve ser player mano... Quer dar bandinha então? MAUZO, o melhor do cenário. Ah, agora estourou... Lá na frente, lá agora estourou. Tá vir aqui no 60 onde acho que é sorte. MAUZO é bonito, hein. Ih, Bianco, que é isso, Bianco. Ah não mano... É por isso que a gente falou que tinha namorado, mano. Ê, ê, ê... Se você não tô fazendo tacco zaцу ... ele é bonitinho e Biel como vai ser Biel ele é mó tímido zé aí Biel tá apaixonado na timidez vou te trair com a Lúcia que tem de pôr eu mano tá bom mas não tá traindo só os novinhos eu queria que ele fosse pai dele mas não tá famoso mas não vai te passar o vácuo não pode não o ativo sou eu hein só brota esse Biel mano e esse bumbum aguenta aí mano é o bumbum da tua personagem zé e não vai chorar não né o pai é negão hein o pai é negão tá ligado o pai é negão é foda o malzão diga quer dormir aqui em casa não quer que é ah não esse cara vai crescer vai ser B mano tenho certeza eu conheço eu conheço uma pessoa que tinha essas ideias aí mano cara eu sou aquele mendigo lá que pegou a casada aí tu quer pegar o casado essa história tá mal contada o Biel não leva mal mano mas tá tudo gravado mano eu tô gravando aqui e eu eu vou botar no canal mano infelizmente não sei mano lá vem eles lá vem eles lá vem eles tu devia tá para trás da Lã tá de cabida de carro invisível é um só mano é o zero então explodir esse carro aí mano eu tô indo aí na casa na casa na casa do andar aqui no plaza caramba ninguém aqui atrás eu querendo o carro sumiu não tem uma bala passando mano olha tomando tiro todo mundo no 60 lá eu acho que era uma boa gente com essas pedra aqui debaixo mano é o cara aqui ó tem cara aqui ó tem um cara nossa esquerda aqui ó nessa na safe aqui ó aí nessa pedra tá no chão tão ruxando tão ruxando chão ruxando chão ruxando chão ruxando chão ruxando a posição deles sobrou aqui de ali atrás da pedra atrás da pedra e meio mal meio mal eu tô no na pedra aqui ó parado na pedra aqui cara marca pedra aí eu não tô vendo ninguém mano né eu tô tendo uma ali mano mas ele tá de sniper a ver tem cara do 15 naquela naquela pedra do 15 ali mano nossa mano a ver lá no que dizer todo nosso cara da pedra na sua arma O Du 15 pegou incendiário, tá rodeando, puxando em nós Puxou Tá na merda esse cara aí, mano É o bem outro Caramba, é um aqui Dá pra salvar, dá pra salvar, dá pra salvar Tá salvando, tá salvando ou não? Tá, tá Tá bom, tá bom, tá salvando Finalizar aqui, ó 94 naquele lá Vamos ganhar esse aqui, pô, eu acho Dá pra roxar, mano Bota o carro aí, bota o carro aí Vem se tem 5, mano Vem se tem 5, mano Vai, vai, vai Vai rápido que tem um minhado, mano Obrigado Boa, porra Segue a caldo do pai, porra Só dei assistência, mano, mas Jogamos muito, mano Alguém achou o carro? Não Tem um carro ali na frente, no final da estrada Isso daí é o que eu marquei Eu venho Tomei uma snipada Tem dois em cima da casa da esquerda, lá É, eu marquei lá O que pulou Nossa, também Ah, eles estão rushando já, eu acho Vou ali levantar o slug, vem pra cá, slug Lá, vai lá, vai lá Chega pra cá, Black Fecharam 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 Deve ter outro, Drasik Deve ter mais um Só tem um, então, porra Fecharam Fecharam Daera Eu tô incendiando aqui do nosso lado Nas nossas costas E aí, aí eles mesmos deram até fuga 2K Nossa, mano Eu morri pra carro, velho Que moleque doente, mano Que doente, mano Ele me atropelou Dei capa nele, deitei outra Zeke Deitei outra Zeke Um balão, um balão aqui Comigo Ele tá se relando, tá A balão mesmo, muito quebrado O Alan tá me deixando surdo, mano Só tá faltando esses dois aqui, ó Aquele bug lá Caralho, tem na cara do Skyline Mano, que bala Pode levantar aqui Posso Acho que tem outro Tem uma pedra aqui, ó Só tô levantando Peraí, não rush lá Suave, suave Vou rir lá aqui Nossa, mano Eu morri atropelado, velho Relaxe, mano Estão levantando Estão levantando, mano Quem? Ali na pedra, ali, ó Finalizei o Skyline Não vai levantar, não E olha, tá ferrado O Alan já tá em cima dele, mano Quebrei com o leite Boa Boa Foda que não dá pra atirar, né, mano Sim Se tu virar o fogo Bem na janelinha do carro Tu consegue matar, mano Matar e tirar baixo Tô aqui Caramba, os cara Entrou, opa Ai, meu jogo bugou Sim, mano Já mataram o cara, mano Sim Falta um aqui comigo É o baiano, é o baiano Comigo aqui, ó Deixa eu ir em cima da casa Boa Não, tem um comigo Falta um Tenho, tenho, tenho Tchau, tchau